Estar na moda... Ai, posso pensar? Não seguir tendência. Se tem tendência que você gosta, tudo bem. Conseguir colocar a sua assinatura na marca e não só vestir uma cópia de uma revista ou de alguma coisa do gênero. Autêntico, ser você mesmo, sem se importar muito com o que os outros vão pensar. É você estar bem com você, estar feliz com o seu corpo, com o seu rosto, com o seu cabelo. Com a sua alma, usando o que te faz bem, o que te faz sentir bonita. A autoestima tem que estar muito bem. Estar à vontade consigo mesmo, independente de tendência ou não. Mas moda também, ela é venda, ela é arte, ela depende de quem faz. Se você estiver bem feliz, todo mundo vai achar que você está bem feliz. Pronto. O que está na moda é isso. Rolei, rolei, mas não falei nada. A victim of her attitude, a secretive lady.